Duas mulheres estavam em casa quando um homem invadiu o imóvel e atacou as duas. Infelizmente, uma acabou morrendo, essa moça aí, ó, e a outra ficou ferida. Pra saber mais informações, eu converso agora mesmo com o Major Joaquim Rodrigues Ferreira. Boa noite, Major. Que caso triste. O que aconteceu? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que acompanham aqui a Cidade Aberta. A Cidade Aberta, infelizmente, tivemos sim esse atendimento de uma ocorrência policial na data de ontem, né? Já na noite de ontem, volta de 11h30 da noite, quando se deu o fato, nossas equipes da Cidade de Ouvidor, é um município aqui que fica na responsabilidade do 18º Batalhão, em Catalão. Esse acionamento lá, onde tinha duas vítimas, né? O sexo feminino, que haviam sido lesionados ali por arma branca, né? Faca. Nossa equipe de Ouvidor, imediatamente, que estava no patrulhamento na cidade, já deslocou pro local, se ateve ali de todas as informações, e o apoio foi encaminhado à Cidade de Ouvidor, aqui de Catalão, tanto das equipes operacionais, quanto da nossa companhia de policialmente especializada aqui, a CPE, a oitava CPM. Mas, João, quem são essas vítimas e quem é o suspeito? Por que que esse cara fez isso? Bem, nós temos aí, é uma jovem de 18 anos, essa jovem Evelyn Cristina, ela que teve um relacionamento aí amoroso com o suspeito desse fato, né? Esse autor também, um jovem de 19 anos, mas que aproximadamente já há um ano, quase um ano, que os mesmos já não tinham mais esse relacionamento e que, na noite de ontem, esse jovem de 19 anos, autor do fato, presenciou algo ali na cidade, que se tomou, lógico, segundo as informações dele próprio, os ciúmes, e o que levou ele a ponderar-se de uma arma branca, invadiu a casa dessa amiga da vítima, que também foi lesionada por esse autor, teve um corte na mão durante ali a execução da jovem, e invadiu a residência e provocou, logicamente, todo esse fato aí, esfaqueando a vítima, essa jovem, foram várias perfurações ali no abdômen tórax, chegou a ser socorrida, né, até o Hospital Municipal da Cidade do Vitor, mas veio a obra. Tá covardia. E onde esse suspeito, vou dizer suspeito, e aí, pessoal, quando a gente fala suspeito, pode ter filmagem, pode ter tudo, mas enquanto não tem o indiciamento, o processo, tudo, é suspeito, é o termo que a gente usa. Mas, Jó, qual que é o paradeiro desse caboclo? Bem, no momento agora, nós, na madrugada mesmo, praticamente uma hora após o delito, nós, através de uma operação ali coordenada, tanto pelo 158º Batalha, quanto pela CPE, nós conseguimos, então, prender em flagrante o autor desse fato. Ele foi preso lá na cidade de Ouvidor, em uma residência ali de um familiar, onde o mesmo estava omiseado dentro de um guarda-roupa dessa residência. Então, a equipe policial conseguiu chegar até essa residência e efetuar a prisão, o propósito de prisão ali, encaminhando tanto esse autor, a central de flagrante de Catalão, quanto também foi apreendida a arma, uma faca, que foi utilizada nesse delito. Parabéns para todos vocês aí do Batalhão Pirapitinga, aí em Catalão, região aí de Ouvidor, o fato foi em Ouvidor, né? Infelizmente, isso aconteceu. Agora, que esse rapaz aqui pague, fique preso pelo ato covarde que ele cometeu. Mas, parabéns pela agilidade nas diligências aí que levaram a encontrar esse que agora vai ser bandido, né? Agradecemos o reconhecimento aí, a gente retribui também a toda a nossa equipe operacional que esteve empenhada na madrugada, nesse passagem, nessa ocorrência. E a gente acaba aproveitando o momento também para poder ressaltar a importância que tem da família, de amigos, pessoas envolvidas, principalmente nesse tipo de delito, essas questões aí de relacionamentos mal acabados, que provocam a violência doméstica, isso foi considerado e qualificado esse homicídio como feminicídio, para poder procurar, sim, os órgãos do pergente, procurar a delegacia da mulher, procurar a própria Polícia Militar, para que nós possamos, sim, evitar prevenir esse tipo de fato de forma antecipada e que não venham ocorrer fatos lamentáveis, como foi esse fato dessa madrugada, mas a Polícia Militar sempre atenta e à disposição da comunidade.